Faça isso por sete dias. Oito hábitos milionários pense como um milionário. Brian Tracy Se você está em busca de transformar sua vida e adotar uma mentalidade milionária, uma abordagem prática e eficaz é começar com pequenas mudanças diárias. O renomado autor e especialista em desenvolvimento pessoal Brian Tracy oferece uma abordagem poderosa para isso, destacando a importância de adotar certos hábitos que moldam o sucesso. Em seu trabalho, Tracy explora como a prática consistente de hábitos específicos pode não apenas alterar sua mentalidade, mas também potencializar suas ações para alcançar grandes resultados. Faça isso por sete dias. Oito hábitos milionários é um guia que propõe a incorporação de oito hábitos essenciais que, quando praticados diariamente durante uma semana, podem iniciar uma transformação profunda em sua vida. Cada um desses hábitos é uma peça fundamental no quebra-cabeça do sucesso e foi meticulosamente escolhido para ajudar a criar uma base sólida para o desenvolvimento pessoal e financeiro. Ao adotar essas práticas, você não só melhora sua produtividade e foco, mas também fortalece sua mentalidade, amplia suas oportunidades e estabelece um caminho claro para realizar suas metas mais ambiciosas. Exploraremos detalhadamente cada um desses hábitos e como eles podem ser implementados em sua rotina diária para começar sua jornada rumo ao sucesso com uma mentalidade milionária. Brian Tracy, renomado autor e palestrante motivacional, é conhecido por suas estratégias eficazes para alcançar o sucesso pessoal e financeiro. Entre seus ensinamentos, Tracy destaca a importância de cultivar hábitos que promovem a mentalidade milionária. A seguir, exploraremos oito hábitos essenciais recomendados por Tracy que, quando praticados consistentemente por sete dias, podem transformar sua forma de pensar e agir, direcionando você para o caminho da prosperidade. 1. Estabeleça metas claras Os milionários sabem exatamente o que querem. Eles estabelecem metas claras e específicas e trabalham incansavelmente para alcançá-las. Brian Tracy enfatiza a importância de escrever suas metas e revisá-las diariamente. Esse hábito mantém o foco e a motivação, além de proporcionar um senso de direção. Para começar, defina três metas principais que você deseja alcançar nos próximos anos e dívida as em objetivos menores e manejáveis para cada dia da semana. Estabelecer metas claras é um dos pilares fundamentais para alcançar o sucesso, uma prática enfatizada consistentemente por Brian Tracy em seus ensinamentos. Quando se trata de metas, a especificidade é crucial. Quanto mais detalhadas forem, mais fácil será traçar um caminho para alcançá-las. Escrever suas metas é um passo essencial, pois ao colocá-las no papel, você cria um compromisso tanguível consigo mesmo, transformando desejos vagos em objetivos concretos. Revisar essas metas diariamente não só reforça seu compromisso, mas também mantém sua mente focada e motivada. A clareza nas metas proporciona uma direção clara, ajudando a evitar dispersões e a concentrar energia e recursos nas tarefas que realmente importam. Dividir grandes objetivos em metas menores e mais manejáveis torna o processo menos intimidante e mais alcançável, permitindo celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Além disso, metas bem definidas servem como uma bússola, orientando suas decisões e ações diárias, garantindo que cada passo dado esteja alinhado com seus maiores sonhos e aspirações. Ao praticar o hábito de estabelecer e revisar metas claras, você cria um ciclo de autossuficiência e progresso contínuo, capacitando-se a superar obstáculos e a manter-se no caminho certo, independentemente dos desafios que possam surgir. 2. Desenvolva um plano de ação Ter metas claras é crucial, mas sem um plano de ação, elas permanecem apenas sonhos. Brian trace um plano detalhado para cada uma de suas metas, incluindo os passos necessários, recursos requeridos e prazos específicos. Este hábito não apenas organiza seu caminho para o sucesso, mas também facilita a identificação de obstáculos potenciais e a elaboração de estratégias para superá-los. Desenvolver um plano de ação é um processo vital que transforma metas abstratas em etapas concretas e executáveis, sendo uma prática central nos ensinamentos de Brian Tracy. Ter um plano de ação detalhado significa mapear cada passo necessário para alcançar seus objetivos, identificando recursos, prazos e possíveis obstáculos no caminho. Este planejamento cuidadoso ajuda a manter a clareza e a direção, evitando a paralisia por análise e o desperdício de tempo em atividades não essenciais. Quando você elabora um plano de ação, estabelece um cronograma realista, dividindo tarefas maiores em subtarefas menores e mais gerenciáveis, o que facilita a progressão contínua e mantém a motivação elevada. Além disso, um plano de ação serve como um guia prático para acompanhar seu progresso, permitindo ajustes e correções de curso conforme necessário. A prática de monitorar e revisar regularmente seu plano de ação garante que você permaneça alinhado com suas metas e adaptável às mudanças. Isso inclui a habilidade de antecipar e preparar-se para desafios, desenvolvendo estratégias proativas para superá-los, o que aumenta significativamente suas chances de sucesso. Implementar um plano de ação também facilita a priorização de tarefas, garantindo que as atividades mais críticas sejam abordadas primeiro, otimizando assim o uso do tempo e dos recursos disponíveis. Com um plano de ação bem estruturado, você não apenas clarifica seu caminho para o sucesso, mas também desenvolve uma mentalidade disciplinada e focada, que é indispensável para alcançar resultados extraordinários. 3. Pratique autodisciplina. Autodisciplina é a ponte entre metas e realização. Brian Tracy destaca que os milionários possuem uma forte autodisciplina, permitindo-lhes manter o foco e evitar distrações. Comprometa-se a seguir seu plano de ação rigorosamente. Lembre-se de que pequenas ações consistentes levam a grandes resultados ao longo do tempo. Praticar a autodisciplina é uma habilidade essencial que diferencia aqueles que alcançam grandes feitos daqueles que permanecem estagnados, sendo uma prática fortemente defendida por Brian Tracy. A autodisciplina é a capacidade de controlar seus impulsos, emoções e comportamentos para manter o foco em suas metas, mesmo quando surgem distrações ou desafios. Esse hábito não só facilita a execução consistente do plano de ação, mas também fortalece o caráter e a resiliência. A autodisciplina exige um compromisso diário para seguir suas intenções, mesmo nas tarefas mais árduas ou menos agradáveis, garantindo que cada ação esteja alinhada com seus objetivos a longo prazo. Cultivar essa prática implica em criar rotinas e hábitos que suportem sua produtividade e bem-estar, como acordar cedo, fazer exercícios regularmente e dedicar tempo ao aprendizado contínuo. A autodisciplina também envolve a capacidade de dizer não-atividades e pessoas que não agregam valor ao seu caminho de sucesso, priorizando o que é realmente importante. A medida que você reforça sua autodisciplina, desenvolve uma forte mentalidade de autocontrole que permite resistir às tentações imediatas em favor de recompensas maiores e mais significativas no futuro. Este hábito é a fundação de uma vida organizada e focada, onde a procrastinação e a ineficiência são minimizadas, e cada dia é aproveitado ao máximo em direção às suas aspirações. A prática contínua da autodisciplina não só impulsiona o progresso constante, mas também constrói uma confiança inabalável em sua capacidade de alcançar o que quer que deseje, transformando sonhos em realidade por meio de esforço e determinação incansáveis. 4. Invista em você mesmo. Os milionários entendem que seu maior ativo é eles mesmos. Invista em sua educação e desenvolvimento pessoal, seja através de livros, cursos, seminários ou coaching. Reserve pelo menos uma hora por dia para aprender algo novo ou aprimorar suas habilidades existentes. Este hábito não apenas aumenta seu valor no mercado, mas também expande sua mentalidade e abre novas oportunidades. Investir em você mesmo é um dos hábitos mais poderosos e transformadores para alcançar o sucesso, amplamente defendido por Brian Tracy como uma estratégia crucial para o crescimento pessoal e profissional. Este hábito envolve a dedicação contínua de tempo, energia e recursos para melhorar suas habilidades, conhecimentos e capacidades. Educação e aprendizado são os pilares desse investimento, seja por meio de cursos formais, leitura de livros, participação em seminários ou até mesmo mentorias e coaching. Ao adquirir novas habilidades e aprofundar seus conhecimentos, você aumenta seu valor no mercado e abre portas para oportunidades que antes pareciam inatingíveis. Além disso, investir em você mesmo implica em cuidar da sua saúde física e mental, adotando hábitos saudáveis como uma alimentação balanceada, exercícios regulares e práticas de mindfulness. Estes aspectos são fundamentais para manter a energia e a clareza mental necessárias para enfrentar desafios e manter a produtividade. O desenvolvimento pessoal também inclui a ampliação de sua rede de contatos, participando de eventos de networking e construindo relações de qualidade que podem fornecer suporte, insights valiosos e novas perspectivas. Ao se comprometer com o crescimento contínuo, você se torna mais adaptável e resiliente diante das mudanças e adversidades, mantendo-se sempre um passo à frente em um mundo em constante evolução. Este investimento em si mesmo não só eleva sua autoestima e autoconfiança, mas também cria um ciclo de empoderamento e realização pessoal. Cada nova habilidade adquirida, cada novo conhecimento absorvido, contribui para a construção de uma versão mais competente e confiante de você mesmo, capacitando-o a alcançar metas ambiciosas e a viver uma vida de sucesso e satisfação. 5. Cultive uma mentalidade positiva. A forma como você pensa influencia diretamente seus resultados. Os milionários mantêm uma mentalidade positiva, mesmo diante de desafios. Pratique a gratidão diariamente, reconhecendo e valorizando as coisas boas em sua vida. Além disso, visualize seu sucesso regularmente. Imaginando-se alcançando suas metas e vivendo a vida dos seus sonhos. Este exercício mental reforça sua crença em suas capacidades e atrai mais oportunidades positivas. Cultivar uma mentalidade positiva é fundamental para alcançar o sucesso e a felicidade, um princípio central nos ensinamentos de Brian Tracy. A mentalidade positiva envolve a prática constante de ver o melhor em situações e pessoas, mantendo o otimismo mesmo diante dos desafios. Esse hábito começa com a consciência de seus pensamentos e a escolha deliberada de substituir pensamentos negativos por positivos. A gratidão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao reservar um tempo diariamente para refletir sobre o que você é grato, você muda seu foco para o que é bom em sua vida, criando um ciclo de pensamentos e emoções positivos. A visualização também desempenha um papel crucial, onde você imagina-se alcançando suas metas e vivendo a vida dos seus sonhos. Este exercício mental fortalece sua crença em suas capacidades e aumenta sua motivação para agir. Além disso, a mentalidade positiva influencia diretamente suas ações e comportamentos, ajudando a manter a resiliência e a perseverança quando surgem obstáculos. A linguagem que você usa consigo mesmo e com os outros também molda sua perspectiva. Palavras encorajadoras e construtivas promovem um ambiente interno e externo mais saudável e produtivo. Associar-se a pessoas que compartilham uma visão positiva e que o apoiam também é vital, pois essas influências ajudam a reforçar sua própria mentalidade positiva. Ao enfrentar desafios com uma atitude positiva, você é mais propenso a encontrar soluções criativas e a transformar contratempos em oportunidades de aprendizado e crescimento. Cultivar uma mentalidade positiva é, portanto, uma prática contínua que requer esforço consciente, mas que recompensará com uma vida mais rica, produtiva e gratificante. Com uma abordagem positiva, você não apenas atrai mais oportunidades, mas também cria um ambiente de apoio e encorajamento que beneficia não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. 6. Construa relações de qualidade. Networking é uma ferramenta poderosa para o sucesso. 7. Construa e mantenha relações de qualidade com pessoas que compartilham seus valores e objetivos. 8. Esteja presente em eventos de networking. 9. Participe de grupos de interesse e esteja disposto a ajudar os outros. 9. Brian Tracy destaca que, muitas vezes, as oportunidades surgem através das pessoas que conhecemos. 10. Dedique tempo para fortalecer suas conexões e criar um círculo de apoio mútuo. 11. Construir relações de qualidade é um aspecto vital para o sucesso e a realização pessoal, um princípio amplamente enfatizado por Brian Tracy em seus ensinamentos. 11. Relações de qualidade vão além das conexões superficiais e se baseiam em confiança, respeito mútuo e um verdadeiro interesse pelo bem-estar dos outros. 12. Essas relações são fundamentais tanto no âmbito pessoal quanto profissional, pois são fontes de apoio, inspiração e oportunidades. 13. Para cultivar essas conexões, é importante investir tempo e esforço para conhecer as pessoas, entender suas necessidades e oferecer ajuda genuína sempre que possível. 14. Participar de eventos de networking, ser membro ativo de grupos de interesse e estar presente em comunidades profissionais são estratégias eficazes para expandir sua rede de contatos. 15. A construção de relacionamentos sólidos também envolve habilidades de comunicação eficazes, como a escuta ativa, empatia e a capacidade de expressar-se claramente. 15. Demonstrar interesse genuíno e apreciar as conquistas e desafios dos outros fortalece os laços e cria um ambiente de apoio mútuo. 16. Além disso, estar rodeado de pessoas que compartilham seus valores e objetivos pode proporcionar insights valiosos, feedback construtivo e encorajamento contínuo. 17. As relações de qualidade também aumentam sua visibilidade e credibilidade, muitas vezes abrindo portas para novas oportunidades de carreira, negócios e colaboração. 18. Por meio de parcerias e alianças estratégicas, você pode alcançar metas que seriam difíceis de atingir sozinho. 19. Ao nutrir e manter essas relações, é crucial ser consistente e autêntico, pois a construção de confiança e respeito leva tempo e exige sinceridade. 20. Assim, ao construir e manter relações de qualidade, você não apenas cria uma rede de apoio robusta, mas também se torna parte de um ecossistema onde todos se beneficiam, impulsionando-os aos outros para o sucesso e a realização. 20. Gerencie seu tempo eficazmente. O tempo é o recurso mais valioso e finito que temos. Os milionários são mestres na gestão do tempo, priorizando atividades que os aproximam de suas metas. 21. Utilize técnicas de gerenciamento de tempo, como a matriz de desenhover ou o método Pomodoro, para aumentar sua produtividade. 22. Identifique e elimine atividades que consomem seu tempo sem agregar valor, focando em tarefas que realmente importam. 23. Gerenciar seu tempo eficazmente é uma habilidade essencial que pode definir o sucesso em qualquer empreendimento, um conceito fortemente promovido por Brian Tracy. 24. A gestão eficaz do tempo começa com a compreensão de que o tempo é um recurso finito e valioso e, como tal, deve ser utilizado com sabedoria. 25. Para maximizar a produtividade, é fundamental priorizar tarefas com base em sua importância e urgência. 26. Técnicas como a matriz de desenhover, que classifica atividades em quatro quadrantes, 27. Urgentes e importantes, importantes mas não urgentes, urgentes mas não importantes, e nem urgentes nem importantes, podem ser extremamente úteis para determinar onde concentrar seus esforços. 28. Além disso, o método Pomodoro, que envolve trabalhar em blocos de tempo focados seguidos por breves intervalos, pode ajudar a manter a concentração e evitar a fadiga mental. 29. O planejamento diário e semanal é outra prática crucial. 30. Reservar tempo no início de cada dia ou semana para organizar suas tarefas e definir metas claras pode proporcionar uma visão clara do que precisa ser feito e quando. 31. Evitar a procrastinação é um desafio comum na gestão do tempo, e uma abordagem eficaz para combatê-la é dividir tarefas grandes e complexas em etapas menores e mais gerenciáveis, tornando-as menos intimidadoras e mais fáceis de iniciar. 31. A eliminação de distrações também desempenha um papel vital. 32. Criar um ambiente de trabalho livre de interrupções e estabelecer limites claros para o uso de dispositivos eletrônicos pode aumentar significativamente sua eficiência. 33. Aprender a delegar tarefas e dizer não a compromissos que não contribuem para seus objetivos principais também é essencial para proteger seu tempo e garantir que ele seja gasto de maneira produtiva. 34. A revisão regular de como você está gastando seu tempo pode fornecer insights valiosos sobre onde ajustes são necessários, permitindo uma melhoria contínua na sua gestão do tempo. 35. Em última análise, a gestão eficaz do tempo não só aumenta a produtividade, mas também reduz o estresse, melhora o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e cria mais espaço para atividades significativas e prazerosas. 35. Ao dominar a arte de gerenciar seu tempo, você cria uma fundação sólida para alcançar seus objetivos e viver uma vida mais equilibrada e satisfatória. 36. Oito, pratique a generosidade. Por último, mas não menos importante, os milionários entendem o poder da generosidade. Praticar a doação e ajudar os outros cria um ciclo de positividade e atrai mais abundância. 37. Seja voluntário, doe para causas que você acredita ou simplesmente ajude alguém em necessidade. 38. A generosidade não apenas melhora a vida dos outros, mas também enriquece a sua própria vida, proporcionando um senso de propósito e realização. 39. Praticar a generosidade é um hábito transformador que vai além do simples ato de dar. 40. É um princípio fundamental que pode enriquecer tanto a vida do doador quanto a do beneficiário, uma filosofia que Brian Tracy defende com convicção. 41. A generosidade cria um ciclo de positividade e abundância, 42. Gerando benefícios tangíveis e intangíveis que reverberam através de todos os aspectos da vida. 42. Quando você doa seu tempo, recursos ou conhecimentos, você não apenas ajuda os outros, mas também fortalece sua própria sensação de propósito e conexão com a comunidade. 43. A generosidade pode assumir muitas formas, desde atos de bondade simples, como oferecer uma palavra de encorajamento ou um gesto de apoio, 44. Até contribuições mais substanciais, como doações financeiras para causas significativas 45. Ou voluntariado em organizações que precisam de ajuda. 45. Cada ato de generosidade tem o poder de criar um impacto positivo duradouro, tanto no nível individual quanto no coletivo. 46. Além disso, a prática da generosidade pode melhorar suas relações pessoais e profissionais, promovendo um ambiente de colaboração e confiança. 47. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que demonstram altruísmo e compaixão, e esses relacionamentos baseados em generosidade e reciprocidade podem abrir portas para novas oportunidades e parcerias. 48. Na esfera profissional, a generosidade pode se manifestar através do Mentoring, onde você compartilha seu conhecimento e experiência para ajudar outros a crescerem e prosperarem. 49. Este tipo de contribuição não só eleva os outros, 50. Mas também fortalece sua própria posição como líder e influenciador positivo. 49. A prática da generosidade também tem benefícios psicológicos profundos. 50. Estudos mostram que atos de dar podem aumentar a felicidade, 50. Reduzir o estresse e promover um maior senso de bem-estar. 50. Ao focar em como você pode contribuir positivamente para o mundo ao seu redor, você cultiva uma mentalidade de abundância, onde as possibilidades são infinitas e as recompensas são vastas. 51. Em última análise, a generosidade é um catalisador para uma vida rica em significados, onde cada ato de dar não apenas enriquece a vida dos outros, mas também expande sua própria capacidade de viver com alegria, propósito e satisfação. 52. Ao incorporar a generosidade em seu cotidiano, você cria uma herança de impacto positivo, deixando uma marca duradoura que vai muito além de suas realizações pessoais. 53. Conclusão Adotar esses oito hábitos milionários por sete dias pode ser o início de uma transformação profunda em sua vida. Embora uma semana seja um período curto, a consistência e o compromisso com esses hábitos podem criar uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Lembre-se das palavras de Brian Tracy, o sucesso é previsível. Se você quer mais sucesso, simplesmente pratique os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Comece hoje, siga esses hábitos e observe como sua mentalidade e resultados começam a mudar.